Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia rapaziada do nosso canal Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí as notícias do São Paulo de hoje, São Paulo que vem de uma vitória, venceu o Água Santa por 3 a 0 e agora se prepara aí para a próxima partida do Campeonato Paulista. O bom dia especial de hoje a gente traz aqui para o Samurai, Samurai presente aí, bom dia, sempre sou um dos primeiros a ver seu vídeo da manhã então é sinal que o Samurai acorda muito cedo, bom dia aí para o Samurai, é o bom dia especial de hoje, está fixado aí em primeiro lugar. Você que quer ter o seu comentário fixado em primeiro lugar, deixa aí nesse vídeo de hoje, sexta-feira, o seu nome, a sua cidade, o seu comentário, o melhor comentário nós estaremos fixando em primeiro lugar e trazendo no vídeo de amanhã, sábado, trazendo aqui o seu comentário fixado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Para falar agora sobre o São Paulo que corre o risco de perder o lateral esquerdo, o Wellington, 22 anos de idade, para o Botafogo. Já contei para vocês que o Wellington recusou a primeira proposta de renovação de contrato do Tricolor, o contrato atual se encerra em 31 de dezembro e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato, certo? O Wellington está pedindo cifras parecidas a que teria direito se o negócio com o CSKA, na metade do ano passado, tivesse ido para frente na oportunidade. Os russos se disponibilizaram a pagar 8 milhões de dólares pela operação. Não tenho acesso às cifras do Botafogo, informação do interesse botafoguense foi divulgada pelo jornalista Tiago Fernandes, que é meu parceiro de cancelados, só para arrematar. Não dá para descartar que o Wellington renove seu contrato com o São Paulo, mas o Tricolor vai ter de melhorar bastante as condições e o Wellington ficou com a faca e o queijo na mão. Depois da saída do Caio Paulista, ele é o titular absoluto e por mais que o Patrick Lanza esteja ganhando alguns minutos, há uma distância grande entre o atual titular e o jogador que subiu recentemente das categorias de base. Para completar sobre o São Paulo, Diego Costa, zagueiro renovou seu contrato com o Tricolor. A assinatura se deu na quarta-feira antes do jogo contra o Água Santa. Novo vínculo até o fim de dois mil e vinte e oito. Foi mais rápido no primeiro pau, o time ficou um pouco mais vertical do que era com o Dorival. Então acho que o time está cada vez menos Dorival, sabe? Pela mudança dos jogadores e pelo estilo do técnico é um pouco diferente. Ele não está rasgando completamente a cartilha do Dorival, mas ele está colocando aos poucos o estilo dele. E com os jogadores que o Dorival não conseguiu, que já estavam no São Paulo, mas com os jogadores que o Dorival não conseguiu aproveitar porque estavam machucados praticamente o ano todo. Como é o caso do Moreira que falou ali e foi muito bem de novo de lateral direito. Uma coisa comum com o início do São Paulo ano passado. O início do São Paulo ano passado é com o Rogério Senna. A largada não foi tão boa, mas as lesões já tinham aparecido e aparecem de novo esse ano, certo? Lesões diferentes. Não lesões gravíssimas, mas lesões. Então já está o Igor Vinícius machucado, o Rafinha machucado, são dois laterais, o Lucas machucado. Então são preocupações para um elenco que foi reduzido, mas que tecnicamente foi melhorado. O São Paulo tem um bom elenco para essa temporada, com contratações e recuperações de jogadores que não podiam jogar. E acho que agora, sem a preocupação esportiva, a preocupação financeira persiste, sem a preocupação esportiva de um ser estranho a tudo o que o São Paulo vivia, ao ambiente que o São Paulo vivia, Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues já não é mais... Talvez a gente esteja discutindo esportivamente pela última vez. Como falou o Carpini depois do jogo. Não é mais problema meu, é problema da diretoria, departamento financeiro, departamento jurídico. Porque o treinador, seja o Dorival, seja o Carpini, sempre essa coisinha, sempre essa pergunta, sempre essa questão da torcida. Por que o Ramos Rodrigues não joga? Por que não o Ramos? Por que não o Ramos? Agora não tem Ramos. E acho que, sinceramente, me compreenda, por favor, hoje o Ramos não é solução de nenhum time competitivo. Ele é uma ideia, uma... Talvez, Ramos Rodrigues, aí tá, eu tô quase, assim, sentenciando. Talvez, Mili, num time comandado pelo Diniz, pelo estilo de jogo do Diniz, a gente tá vendo quantos jogadores talentosos, já mais veteranos, o Fluminense contratou, talvez o Ramos Rodrigues pudesse ser aproveitado pelo Fluminense e do Diniz. Mas agora, com o Renato Augusto, com o Douglas Costas e tal, nem no Fluminense e no Diniz, eu acredito. E aí, acabaram escolhendo um técnico certo. Era um momento delicado, a diretoria foi assertiva, acabou dando certo e tá tudo se encaminhando. Há pouco a gente fazia aqui um... Lá na redação... Chega com o time montado, né, Garrafo? Não chega, por exemplo, você fez o paralelo com o Corinthians, não chega pra arrumar a casa. É isso. Chega pra tocar o barco. Então, e as coisas estão acontecendo e a grande dúvida é, esse São Paulo, depois de ter vencido o Palmeiras na Supercopa, ele entra nas outras competições, libertadores e brasileiro em condição de igualdade, como, por exemplo, o Palmeiras. Entra pra disputar título. Eu acho que o São Paulo entra em todas as competições como candidato ao título. Eu não vou ficar aqui falando de favoritismo, até porque a gente tem uma janela de transferências no meio do ano. Os times mudam. A avaliação é agora, né? A de agora, o São Paulo é competitivo. O São Paulo briga com qualquer time. Olha o banco. Olha o banco do São Paulo. Galopo, Ferreirinha, Moreira, jogando muita bola. O Eric chegou, o Vadilha ontem fez um golaço, Luiz Gustavo, o próprio Nicão, que o Carpini está reinventando. Se você faz uma comparação, a gente fez na semana passada uma comparação do banco do Palmeiras contra o São Paulo. São Paulo, o Carpini tinha até mais opções de qualidade no banco do que propriamente o Abel. Então, o São Paulo ontem mostrou isso, com o time reserva, foi lá e não titubeou não. E a importância de conseguir rodar o time nesse momento da temporada. São muitos jogos, um atrás do outro. Início de temporada, os caras acabaram de vir das férias. Então, é importante você conseguir rodar o time e ainda vencer. Então, acho que o Carpini fez muito bem de fazer isso dentro de casa. Quando você falou de rodar time, o Chico Lang quase caiu de costas ali. O Corinthians não está rodando ninguém, não tem jogador, daqui a pouco começa a estourar jogador. O Puzoski ontem na coletiva falou sobre isso. Ele falou que o Corinthians é o único time que não consegue rodar. A gente está tendo que usar os mesmos sempre. O único time que não consegue rodar é o Corinthians. O São Paulo conseguiu rodar, venceu o jogo, mas eu quero destacar aqui um erro crasso do Rafael Claus. Qual foi? considero um grande árbitro, mas o pênalti que ele deu para o Agua Santa, ele prejudicou demais o Agua Santa. Ali seria o gol de empate, poderia complicar o jogo para o São Paulo, porque logo na sequência do lance sai o gol. O Rafael Claus deveria ter aguardado, ele deveria ter esperado o lance terminar para marcar o pênalti. Para ver se ia ser gol ou não. Há uma vantagem clara ali. Se o cara isola a bola, ele pode dar o pênalti. A gente cansa de ver os caras segurando até bandeira de escanteio ali para faz o cara correr até a ponta, até o final. Quando termina a jogada, eles apitam e morcam lá atrás. Essa que ele tinha que ter esperado, enfim, saiu o gol do Agua Santa, o gol foi anulado para marcar o pênalti, aí o rapaz perde o pênalti, o Mezenga, e o Agua Santa é prejudicado. Foi assim, estava 1x0 o jogo, foi bastante prejudicado o Agua Santa por causa desse erro do Claus. Olha lá, estamos vendo agora, pênalti e a bola já vem, gol. Ele tinha que ter esperado. Porque ele tinha que ter considerado a vantagem. Ele tinha que ter esperado. Você espera. Se a bola fosse para fora, alguém dividisse, você dá o pênalti. Olha lá. Agora ele deu cedo demais, aquela coisa, apito na boca, se emocionou, complicou o Agua Santa. Agora, no próximo domingo, no Mesa Redonda, não sei não, o Romero está ameaçado com esse golaço aí do Bobadilho. Ah, não. Será que não? Aliás, foi uma entregada do zagueirão, hein? Quer ver? Tem um gol aí, Chiri. Foi uma entregada do zagueirão do Agua Santa, não sei nem se é zagueiro, estou falando do modo de falar. Foi um vacilo, mas aí está completamente livre, tenta dar um bicão de qualquer jeito, dá a bola no pé do Bobadilho, foi uma mancada. O Romero acho que foi mais difícil, né? Ah, do Romero é muito mais difícil. É, mas enfim, mas... Foram os dois golaços, mas o do Romero é. Porque o Romero estava sem candidato até agora. Chute de fora da área, você vê toda hora. Agora gol de vôlei no ângulo, você não vê toda hora, não. Ah, peraí. Cadê esse gol? Não aparece, deixa eu ver esse gol aí de novo. Você está querendo forçar uma vaga. Não, não estou querendo. Cadê o gol? Você está querendo. O curitiano já não tem nada, você quer tirar o gol mais bonito do campeonato também dele. Não, o Romero está, é um sério candidato, mas daqui a pouco... ...no final do jogo, né? Podia ter se contentado com 1x0, a gente tem visto muito isso, né? Esse começo de ano, como bem disse o Rodrigo, em que praticamente só tem jogo ruim, você tem muito placar, jogo com placar simples. E o São Paulo foi lá, fez isso até no começo do ano, ali nos primeiros jogos do campeonato, foi um dos únicos que conseguiam vencer por mais de um gol de diferença, e fez o seu. Eu estou vendo muita gente falando assim, ah, é muito oba-oba com o São Paulo, né? Até alguns torcedores do Palmeiras comentando ontem no programa, pô, vocês não falavam isso do Abel, quando o Abel chegou, e o Carpini agora. Mas assim, o que a gente tem para olhar do trabalho do Carpini? Essa janela do início do ano. E o que ele fez nessa janela do início do ano? Começou muito bem o Campeonato Paulista, quebrou um tabu de 10 anos contra o Corinthians, que tudo bem, o Novo Horizontino também ganhou do Corinthians na Neokímica Arena, e ganhou de 3x1. Mas era um tabu de 10 anos. O São Paulo, em alguns momentos desses 10 anos, pegou um Corinthians muito ruim e não conseguiu vencer. Ele foi lá e venceu. Fez um jogo muito ruim contra o Palmeiras, um jogo também horroroso, né? Assim como Flamengo e Botafogo, a prova de que clássico não é garantia de bom jogo. Fez um jogo muito ruim, mas segurou o Palmeiras, que é um time muito estruturado, e há mais tempo, e venceu o Palmeiras nos pênaltis. E agora, faz 3x0 com o Água Santa, com o time reserva. Então, assim, tudo que ele podia fazer, ele está fazendo. Claro, a gente vai aguardar para ver a hora que os desafios ficarem mais difíceis, se ele vai segurar a bronca. Mas o fato é que tudo que ele podia fazer com esse São Paulo até agora, ele está fazendo, e dá cada vez mais essa sensação de que o São Paulo voltou para ficar, voltou para ser um time que entra para disputar títulos, que vai jogar Libertadores com toda a sua história de Libertadores fortalecido, vai para o Campeonato Brasileiro, também como um dos times ali podendo disputar também o título, disputar a ponta. Então, tudo que dava para fazer, está fazendo, e a gente não pode reclamar de 3x0, Tironi. Porque isso é coisa, eu sei muito palmeirense que estava aí o ano passado, aí o time ganha, não, mas jogou mal. Aí, né, aí jogou bem para caramba, mas perdeu, aí não adianta jogar bem e perder. Então, assim, o importante no final das contas é o resultado. E bem ou mal, o São Paulo fez 3x0, vai muito bem, obrigado, e não dá para reclamar de barriga cheia também. Para alguém, se a gente olha um time que precisou mudar o seu curso no início de temporada, porque teve o seu técnico surrupiado pela CBF, que vinha construindo um trabalho que a gente imaginava que pudesse ser de médio e longo prazo, o São Paulo realmente faz um início de temporada muito bom, e o Carpini dá sinais de que pode ser esse técnico que chega como promessa e que se realiza, e eu torço muito para isso, porque o nosso o nosso pool de talentos, aí, como se diz, de treinadores, ele ainda é bem rasinho. Então, um treinador como ele dá certo, me dá esperança de que a gente possa ver mais nomes como ele aparecendo no cenário nacional, para a gente não precisar buscar treinador sem nome em outros países. Então, está aí, pessoal, foi o vídeo com as notícias do São Paulo de hoje. São Paulo que está em preparação para a próxima partida do Campeonato Paulista. São Paulo vem de uma vitória 3 a 0 em cima do Água Santa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.